No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer a farm de ferro mais simples do Minecraft. É uma farm perfeita pra você que é noob ou acabou de começar a jogar Minecraft num novo Survival. E antes de você vir reclamar aqui nos comentários que a farm parou de funcionar, você vai ser promovido pra Noob Pro, tá? Então segue o tutorial direitinho que não vai dar problema nenhum. Mas antes disso, vai deixando o like e agora bora pro tutorial. Pra fazer essa farm pode ser qualquer bloco de construção que você preferir. Um pack sem ser madeira, 10 aldeões, 10 mesas de arquearia, 1 fogueira, 1 funil, 2 baús, 1 balde de lava, 5 placas de carvalho, 20 camas, 1 pack de vidro tingido de branco, 2 baldes de água e 1 espada. Em caso de você passar raiva. E antes de começar a fazer essa farm, um aviso muito importante. Você tem que escolher um lugar perfeito pra ela não bugar. E esse lugar é longe, sem blocos de distância de uma vila. Não pode ser perto de nenhum lugar onde tenha cama e nem bloco de profissão de aldeão. Senão vai bugar, beleza? A primeira coisa que você vai fazer é subir cerca de 7 blocos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maravilha! Agora você vai criar uma plataforma de 4x4. Então 2, 3, 4. 2, 3, 4. E agora você vai completar essa plataforma. E vai ficar assim. Agora você vai pegar aqui o seu vidro. Essa parte é opcional de ser vidro. Você pode usar um bloco normal. E vai circular toda essa parte aqui com 2 blocos de altura. Aqui dentro você vai colocar os seus 10 aldeões. E agora preste bastante atenção no que eu vou te falar. Você só vai colocar aqui aldeões novos que você nunca trocou. Não pode ser o verde e nem pode ser o filhotinho. Tá? Maravilha! Nossos 10 aldeões estão ali dentro. E agora a gente vai colocar uma tocha aqui no meio. Para não correr risco de spawnar nenhum mob. Pode pegar o seu bloco de construção. E você vai vir em qualquer um desses cantos. E vai puxar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai puxar um para cada lado. 7. E para o outro lado, 8. E agora você pode preencher até chegar no outro lado. Até chegar aqui nessa outra borda. Beleza? Agora você pode fazer aí um retângulo e complementar os blocos. Vai ficar assim. Agora você pode pegar a sua cama, escolher qualquer um dos lados e você vai começar a colocar a sua cama. Só que você vai perceber que nas primeiras 10 camas vai aparecer essa partícula aqui. E ela tem que aparecer. Se não, o seu aldeão não está sincronizando com as suas camas. Agora você vai retirar esses blocos aqui de baixo. E vai manter os outros blocos, ok? Agora você vai vir desse lado de cá e vai colocar um bloco e vai preencher uma plataforma até chegar aqui e pode puxar até passar dois blocos. Então, um, dois. Certo? Quando a sua plataforma estiver pronto, você vai notar que ela tem 8 por 8 blocos. Antes de fazer a parte de cima, a gente vai vir aqui embaixo e agora a gente vai sincronizar esses aldeões com a bancada de trabalho. Você vai colocar uma bancada por vez. Então, pode remover um vidro. Vai colocar a bancada. Vai esperar o aldeão aqui, ó, sincronizar. Vai quebrar outro vidro. Vai colocar outra bancada. Até aparecer essa partícula verde. E você vai fazer isso 10 vezes, tá? Depois que os seus aldeões estiverem devidamente sincronizados com a mesa, pode voltar aqui em cima que você vai, ó, puxar um bloco pra fora e fazer como se fosse um anel de dois blocos de altura. Essa parte eu recomendo muito que seja vidro pra nenhum mob spawnar em cima, né, da sua plataforma lateral. E aí você já vai notar que vai começar a spawnar gatos e esse tipo de coisa assim. Talvez até um Iron Golem. E isso significa que a sua farm está funcionando. Você vai pegar um lado e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar um bloco mais alto e vai colocar um balde de água em cima. Agora, você vai vir nesse lado de cá, ó. Vai pular esse bloco e vai colocar um, dois, três, quatro, cinco águas. E um, dois, três, quatro, cinco águas aqui também. Você vai notar que apenas esse bloco de cá vai ficar sem água, tá? Se tiver diferente disso é porque você fez alguma coisa errada. Desse lado de cá, que tiver um bloco livre sem água, você vai subir mais um andar, exatamente assim. Você vai colocar uma placa aqui, uma outra placa aqui, outra placa na frente dela e outra nesse lado de cá. E nesse espaço que sobrou, você vai colocar lava, certo? Maravilha! Maravilha! Aqui embaixo, você vai quebrar o bloco, tá? Pode retirar esse gatinho daqui. E aqui embaixo, você vai colocar um bloco de apoio. O baú aqui embaixo. Pode retirar esse bloco. E aqui, você vai colocar o funil mirado naquele baú ali. Pra ver se tá certo, é só chegar aqui, jogar um item e se tudo der certo, vai aparecer nesse baú aqui de baixo, ó. Tá funcionando. E por último, mas não menos importante, você vai pegar a sua fogueira e vai colocar ela aqui embaixo. Dessa forma, a sua farm já está 100% funcional. Agora é só esperar um pouquinho que vai começar a spawnar os erengonas. E pronto. Vai cair aqui embaixo, a barra de ferro e a papoula. Como vocês viram, a sua farm está 100% funcional. Então é só ficar bem pertinho dela, pra ela ficar gerando. Se você sair de perto, ela vai parar de funcionar. E é só ser feliz com todas as barras de ferro que você vai conseguir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gosta de farm simples de Minecraft, comenta aqui embaixo qual é a próxima farm de Minecraft Bedrock que você quer tutorial aqui nesse canal. Te vejo amanhã, às 17 horas e tchau. 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 Tchau.